Salve aí galera do canal aí JDS Construção Galera é o seguinte Fiquei de mostrar pra vocês aí galera A terceira parte aí desse muro aí galera Só que eu tava tudo engatilhado aí Tudo... Foi tudo gravado aí a terceira parte Tava pronto pra... Editar o vídeo pra mandar pra vocês aí Pra postar pra vocês ver como ficou Mas galera aconteceu um imprevisto aí O celular deu uma panha aí galera E acabei perdendo todos os vídeos aí Da terceira parte do muro aí galera Mas... É fazer o que né Não pude fazer nada Mas... Tô aqui gravando um vídeo aí Esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí como ficou Eu tô mostrando pra vocês aí como ficou o muro Terceira parte aí Todo nivelado As paredes todas travadas Com os ligamentos Com os tocos aí ó E aí galera Aqui até já deu uma rebocada na frente aqui Por enquanto o dano vai deixar desse jeito aí ó Só a frente rebocada Mas aí galera Você que acompanhar aí ó Felizmente não vai ter a terceira parte Mas a terceira parte como Eu estava fazendo Mostrando pra vocês passo a passo Mas tá aí ó O muro pronto aí Aí Mostrar pra vocês aqui também Lateral né O fundo também Aí agora o O patrão vai dar uma paradazinha aí O dono vai dar uma paradazinha aí Nesse muro aí Aí Como ficou aí Com o topo muro O cliente ficou satisfeito Muito satisfeito aí pelo trabalho aí Aí galera Desculpa aí mesmo aí Não ter Mostrado a você a terceira parte aí Passo a passo Essa terceira parte Já se Estava preparando um negócio Um vídeo massa aí pra vocês aí Mas tá aí galera Aí ó Trabalho Finalizado O cliente não vai querer Não vai querer acorrentamento Por cima assim do muro Não vai querer que é a corrente Então vai deixar assim por enquanto Então galera É isso aí Vocês aí que acompanharam aí Obrigado aí Obrigado muito aí Vocês Que acompanharam do começo ao fim aí E aí galera Você que não é inscrito aí Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Galera Pra não perder nenhum vídeo aí Em breve vai ter mais Vai ter mais vídeo aí Fique ligado aí Aí Dê um reboco aí na frente aí galera Pra dar um tchan E aí É isso aí Aí agora O cliente vai dar uma paradazinha aí Pra dar uma respirada aí galera É isso aí Valeu Garela Valeu galera E aguarde o próximo vídeo aí Viu galera Tchau 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 Tchau